Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição de Uma Música por Dia. Hoje, quem está aqui é Cazuza. Meu partido é o coração partido E as ilusões foram todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto queria mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Nunca mudei Meus heróis morreram De overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia pra viver A minha comida Agora é risco de vida Eu vou pagar Eu vou pagar a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Ah, saber quem eu sou Pois aquele garoto Pois aquele garoto Que iria mudar o mundo Mudar o mundo Meus heróis morreram Meus heróis morreram de overdose Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia pra viver Obrigada Cazuza, obrigada a todos pela audiência Até amanhã